Não há urgente ou não No ar como esse do sertão Não há urgente ou não No ar como esse do sertão Oh, que saudade do luar da minha terra Lá na terra que ando folhas secas pelo chão Nesse luar cada cidade é tão escuro Não tem aquela saudade do luar do sertão Não há urgente ou não No ar como esse do sertão Não há urgente ou não No ar como esse do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata prateando a solidão E a gente pega nove horas e montanha E a canção eu achei a nascer no coração Não há urgente ou não No ar como esse do sertão Quando vermelha no sertão Desponta a lua Dentro da alma flutua Também no brana nasce a dor E a lua sobe e o sangue muda em claridade E a nossa dor não é saudade Não há urgente ou não Não há urgente ou não No ar como esse do sertão Não há urgente ou não No ar como esse do sertão Não há urgente ou não